Olá pessoal, eu sou a Thalita, este é o canal da Thalibaby e aqui a gente traz filosofias aleatórias sempre que possível. Gente, hoje eu quero trazer um pouquinho sobre uma outra ferramenta que eu utilizo e utilizei muito aí no meu caminho de autoconhecimento e que foi fundamental aí para eu ir descascando aí, tirando as camadas da cebola até chegar lá no núcleo, na minha essência bonitinha. Na verdade eu ainda estou descascando a cebola, né gente? Porque a cebola ficou grande durante os anos aí, mas calma. A filosofia já é uma ferramenta de autoconhecimento. Eu trago muito a filosofia porque a filosofia ela é meio que base para muito, muita das terapias, dos pensamentos e entrelaça aí com física quântica. Então a filosofia está bem na base mesmo, por isso que eu gosto de trazer. E eu quero trazer hoje e falar um pouquinho da homeostase quântica informacional. E gente, primeiramente eu vou pedir assim com muito amor para vocês terem ali a cabeça um pouco aberta enquanto eu falo sobre a homeostase quântica informacional. A homeostase é um tipo de terapia, de autoterapia que você se aplica para, né, em busca aí da sua autocura. É claro que você tem terapeutas que te orientam, assim, a ferramenta é construída para que você, a partir do momento que você entende como ela funciona, você consegue aplicar ela na sua vida. sem precisar de outra pessoa te ajudando. É claro, gente, que é sempre muito importante a gente ter um terapeuta junto com a gente. Se a gente achar que a gente precisa, tem que ir no psiquiatra, tem que se consultar, porque a saúde mental, gente, é extremamente importante. E a pandemia veio para nos dizer, além de tantas outras coisas, que saúde mental é essencial. A mesma maneira que a gente se preocupa com os alimentos, que a gente se preocupa com a atividade física, com estudar, enfim, com ele coisas, a gente também tem que se preocupar com a nossa saúde mental. Então, se você acha que você não está legal, se você acha que você não consegue fazer coisas sozinha, que você não consegue se aplicar esse tipo de autoterapia, vá procurar um especialista e se oriente com ele. Tá bom? Muito importante isso. Dizendo tudo isso, também quero dizer que eu vou falar da homeostase, do meu ponto de vista, das coisas que eu vivi, de como que eu apliquei, de como ela foi acontecendo. Mas vou deixar aqui na descrição, alguns vídeos explicativos e canais que vocês vão entender melhor sobre a homeostase de uma maneira mais científica e mais organizadinha. Eu conheci a homeostase em 2017 por uma amiga minha que tinha feito um curso. Ela conheceu algumas pessoas que já tinham, né, que já usavam essa ferramenta, foi atrás. E o que acontece? Quando você faz o curso, o curso é gravado e você pode disponibilizar esse áudio para outras pessoas escutarem. Então, você escuta todo o workshop e você ainda tem disponível o material. O que você não pode fazer é ficar saindo, atendendo as pessoas, né, gente? Isso é pra você mesmo, pra você usar como ferramenta se você acha que você tá bem legal pra fazer aquilo sozinho. Até porque a homeostase, ela vai pegar em vários fatos da nossa vida que, né, vão às vezes dar gatilho pra ele coisas. E aí, o que que... E aí, desde 2017, eu, né, venho aplicando aí e no último ano fiz aí todo um acompanhamento junto com o terapeuta. Muito importante, muito legal. Só pra lembrar mais uma vez. Então, o que que acontece, gente? Bem rapidinho, assim, de uma forma bem fácil de entender. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho medo de cachorro, certo? O que que é o meu medo de cachorro? É algum trauma que eu tive em algum momento da minha vida. Muitas das vezes, esses traumas estão todos ali na nossa primeira infância, acoplados ali desde então. Então, se eu for parar pra pensar por que que eu tenho medo de cachorro, provavelmente eu vou chegar nesse trauma. Ah, quando eu era pequena, eu fui atacada por um cachorro. O cachorro me mordeu e machuquei, enfim, foi traumático. Desde então, bom de medo de cachorro. O que que a homeostase vai pegar? A homeostase entende, e a física quântica em geral, essa física quântica informacional, que tudo é informação. Tudo no mundo é informação. Então, se eu tenho um trauma de cachorro, é porque eu tenho uma informação grudada no meu inconsciente, que aquilo é ruim. Cachorro é igual a mordida, cachorro é igual a violência, cachorro é igual a sangue, hospital, choro, dor, certo? Isso tá grudado no nosso inconsciente e fica ali. E vai se fortificando e vai ficando cada vez mais enraizado, cada vez mais grudado ali, mais difícil de tirar. E aquele trauma pode desencadear ainda várias outras situações, beleza? Ok. O que que a homeostase vai fazer? Você vai sentar e ela tem alguns códigos, certo? Então, eu vou formar frases dizendo que aquela informação pode acabar, pode ser eliminada. Não preciso mais daquela informação. Da mesma maneira que o Oporopono tem algumas palavras-chave, que o PNL vai usando palavras-chave, que a barra de Axis vai usando algumas palavras-chave, a homeostase também usa essas palavras-chave que ela usa de códigos. Então, você coloca a sua história dentro daqueles códigos e vai eliminando os sentimentos que estão atrelados àquela situação. Então, quando o cachorro me mordeu, eu tive medo, eu fiquei apavorada, eu fiquei assustada, eu fiquei irritada, eu fiquei nervosa, enfim, ele e possibilidades. E eu vou listando esses sentimentos. Quando eu achar que eu acabei de... Não, foram todos esses sentimentos que eu senti naquele momento. O que eu vou fazer? Eu vou eliminando sentimento por sentimento dentro dessas frases, que são frases que a gente aprende a construir com os códigos certinhos. Eliminei. Ah, tinha 10 sentimentos ruins. Eliminei aqueles 10 sentimentos ruins atrelados àquele fato específico da mordida do cachorro. Certo? Aquela mordida do cachorro, depois que ela aconteceu, ela gerou outros fatos. Talvez outras situações foram me dando medo, porque inconscientemente eu relacionava aquela situação com o trauma do cachorro. Certo? A medida que a gente vai eliminando esses fatos, essas historinhas que a gente foi criando, e que a gente foi ficando com medo, e que foi ficando enraizado no nosso inconsciente, a gente vai se liberando daqueles sentimentos. Quando a gente se libera daqueles sentimentos, o trauma, ele... se libera do bem. Entendeu? Porque o trauma é aquele mundo de sentimento que eu fico carregando dentro de mim. Aquele mundo de sentimento relacionado a um fato específico. A partir do momento que eu elimino esses sentimentos, que eu elimino a informação daqueles sentimentos, eu elimino o trauma. E aí, eu não vou ter mais trauma de cachorro. É claro que alguns traumas são muito enraizados dentro da gente. Então, a gente vai demorar um tempo para limpar esse mundo de sentimento, e todos os fatos que estão atrelados àquele fato maior. E a gente vai ter outros traumas menores, outras crenças menores. Por exemplo, uma crença muito brasileira é que se o chinelo estiver de cabeça para baixo, o que acontece? A mãe morre, né, gente? E aí, você olha o chinelo lá, virado de cabeça para baixo, o que você tem que fazer? Parar, tudo que você está fazendo é desvirar o chinelo. Senão a mãe vai morrer, é verdade. Isso é uma crença. Por quê? Não tem nada comprovado cientificamente que ligue o fato de um chinelo estar virado de cabeça para baixo com a vida da sua mãe ou da mãe de alguém. Uma crença boba, por exemplo, que eu tinha era, por exemplo, de deixar a mochila no chão. Eu nunca tive problema de deixar a mochila, a bolsa no chão. Até um dia que um professor da faculdade veio, entrou na sala, viu a minha mochila no chão, pegou a minha mochila, colocou numa cadeira vazia e disse, não deixe sua mochila no chão que afasta o dinheiro. Ixi, nunca mais. Nunca mais eu fiz pôr a mochila no chão. E toda vez que eu deixava a mochila no chão eu esquecia, pensava, puta, vou perder dinheiro. Gente, que crença, mas sem perda em cabeça, não é verdade? São crendices, coisas que a gente tem aí na nossa vida que às vezes o vô fala, a avó, a tia, a professora, o colega da sala, o professor da faculdade. Que, enfim, estão relacionadas com as crenças deles e não necessariamente tem a ver com você, entendeu? Eu não precisava ter pego a crença do meu professor. Ele tem a crença da mochila? Beleza! Ele que viva com a crença dele. Ele que não deixa a mochila no chão. Mas eu não preciso pegar isso. Mas é o que a gente faz durante toda a nossa vida. E a homeostase vai vir justamente pra ir eliminando essas crenças, essas coisas. Às vezes a gente acha uma coisa ruim. Por exemplo, Ah, o dinheiro é ruim. O dinheiro não é ruim. Na verdade, nada é ruim. Assim, falando de coisas, de energias, às vezes as coisas só estão pendendo pra uma energia negativa, por exemplo. Mas o dinheiro. O dinheiro é uma energia. É uma energia neutra. A gente aqui no plano terrestre, né? Nessa sociedade capitalista e materialista que transformou muito essa visão sobre o dinheiro e deixou uma coisa muito gananciosa em cima disso. Pois o dinheiro é ótimo. O dinheiro dá liberdade pra gente. O dinheiro dá conforto, dá estudo, dá educação. O dinheiro é ótimo. E todo mundo deveria ter dinheiro, não é verdade? E a gente acaba transformando essa energia em algo maléfico dependendo do histórico que a gente tem com aquilo. Ah, então se o dinheiro me trouxe infelicidade, se eu vi minha família brigando por causa de dinheiro, as pessoas me falando que dinheiro é sujo, que tem que lavar a mão depois de pegar em dinheiro, enfim, essas coisas vão grudando na gente, no nosso inconsciente e todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes vão estar relacionadas com aquelas crenças. E aí muitas vezes a gente, por exemplo, deixa de ganhar dinheiro. Como que eu vou ganhar dinheiro se eu não gosto de dinheiro? Se eu acho que aquilo é uma energia ruim, que aquilo é coisa de ganancioso, que dinheiro traz briga, traz desavença. Eu não vou querer aquilo pra mim, né? Eu vou querer me proteger daquela energia. Aí, por exemplo, eu não ganho dinheiro. Isso, gente, com tudo na vida. Porque tudo é energia. E isso já foi provado. Inclusive, a informação é uma energia. Enfim, gente, só pra vocês terem uma ideia que existe essa ferramenta. E eu vou deixar aqui informações suficientes pra vocês conhecerem mais essa ferramenta e poderem acessar essa ferramenta. Porque é uma ferramenta de autocura. Ou seja, eu aplico aquilo. Eu uso aquilo. Eu, particularmente, conheço pessoas que não gostaram da homeostase, que não se deram bem. Mas também conheço pessoas que mudaram suas vidas aplicando essa ferramenta. Eu posso dizer que eu sou uma antes da homeostase e uma depois da homeostase. Inclusive, por exemplo, eu estar gravando esse vídeo pra postar no meu canal no YouTube tem tudo a ver com homeostase, autoconhecimento e autocura. Porque eu tinha tanta crença. Inclusive, tem um vídeo que eu vou deixar aqui que eu falo aí da minha história. Eu tinha tanta crença negativa, tanto preconceito contra o YouTube, contra os YouTubers, contra pessoas que criam conteúdo. E, na verdade, aquilo eram crenças que não eram minhas. Porque, no fundo, eu queria ser aquilo. Eu queria participar daquilo e também entregar aí um produto legal. Certo? Quando eu fui ao... À medida que eu fui... Quase lati agora, né? À medida que eu fui eliminando essas crenças, eu comecei a ter coragem de gravar os vídeos. A coragem eu sempre tive. Mas aí tinha aquela vozinha que dizia você vai passar vergonha. Ah, isso é coisa de gente que não quer estudar? Isso é coisa de gente que não tem o que fazer? Ah, você só quer aparecer? Enfim, ele coisas que não me deixavam ir pra frente. Você já teve essa sensação de que as coisas não vão pra frente? Não saem do lugar? Que alguma coisa na sua vida parece que literalmente está travada? Provavelmente é alguma crença que você tem que está bloqueando o que você realmente quer fazer. Você quer fazer, mas tem uma barreira inconsciente que não deixa você avançar. E aí, gente, o que a gente faz? A gente se auto-sabota. Ou seja, por exemplo, eu me auto-sabotava criticando o YouTube, os criadores de conteúdo, os blogueiros, as blogueiras e etc. Tudo aquilo era uma auto-sabotagem. Eu pensar que eu ia ficar feia, eu pensar que eu ia passar vergonha, eu pensar que ia ser ridículo, é tudo uma crença que eu tinha na minha cabeça devido a tantas coisas que já disseram pra mim. E aos pouquinhos eu fui limpando e continuo limpando, porque assim, eu comecei a fazer homeostase em 2017. Ou seja, há uns 4 anos atrás. Tinha 32 anos. Ou seja, são 32 anos de crença que eu preciso limpar. Então, é um processo. Às vezes, eu dou aquela balançada, às vezes, eu quero parar com tudo, às vezes, eu tenho que parar mesmo e dar um tempo, mas eu sempre volto, porque eu vejo a diferença na minha vida hoje. E não só eu, mas as pessoas que estão ao meu redor e que me conheceram antes e me conhecem hoje e que acompanharam isso, também conseguem perceber essa mudança. Às vezes, as pessoas nem conseguem definir como que você está mudada, mas você está mudada. É muito louco isso. Uma coisa que aconteceu comigo é que as pessoas chegaram a dizer que eu estava com a fisionomia diferente, que o meu rosto tinha mudado, que a minha cara tinha mudado, que eu fisicamente tinha mudado. E, gente, daqui para frente, eu só vou mudar ficando velha, com ruga, menos colágeno, mas a alteração na minha fisionomia, muito diferente. Teve gente que falou, Thalita, não te reconheci. Gente que, sei lá, ficou um tempo sem ver meu perfil no Instagram, depois foi lá, veio e falou assim, nossa, essa é a Thalita? Então, assim, esse é o tipo de mudança que o autoconhecimento traz para a gente. E essa é uma das ferramentas, eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, pode me deixar qualquer tipo de pergunta nos comentários. Se você não quiser deixar sua pergunta nos comentários, vai lá no meu Instagram, eu sempre deixo o meu arroba aqui, arroba Thalita.Valarei, vai lá e me deixa uma DM, tá? Uma direct, e eu respondo para você e te encaminho, enfim, caso você queira mais informações a respeito disso. Porque é um pouco difícil encontrar informações legais na internet, porque é uma técnica ainda que está sendo conhecida, está sendo disseminada. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês fiquem bem e a gente se vê aí no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever, a gente tem vídeo quase todo dia desse canal quase sempre às 18 horas. Então, deixa, não deixe de ativar o sininho, porque ativando o sininho você não perde nenhum vídeo, independente do dia que o vídeo entrar, independente da hora que ele entrar. Tá bom? Um grande beijo, tchau!